Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo visão do estrategista para falar da Três Tentos, uma operação que a gente tinha avaliado o IPO lá atrás e agora voltamos a rever o ativo, do setor agrícola, três segmentos principais, varejo de insumos agrícolas, 24,6% da receita operacional líquida no primeiro trimestre, então aproximadamente um quarto da operação, sementes, fertilizantes, defensivos ali no varejo, originação e trading de grãos, aproximadamente também um quarto, 25,5% do faturamento, receita operacional líquida do primeiro trimestre, e aí a compra e venda de grãos e logística e escoamento com frota própria e a outra metade da operação, 49,9% da receita operacional líquida no primeiro trimestre, em industrialização de grãos, que nada mais quer dizer do que a transformação da soja para a produção de farelo, de óleo de soja e de biodiesel. Isso daí tudo bem explicado mais a fundo no vídeo do IPO, que está aqui embaixo, eu acho que vale a pena ver quem quiser entender melhor a operação, lá está explicado os detalhes com método produtivo e por aí vai, no vídeo do IPO. Na análise do IPO, a gente já via a operação como positiva, o preço um pouco acima do IPO é o que a gente vê agora, como a gente pode ver na tela, e esse preço um delta acima com uma evolução do período do IPO, que era o ano cheio de 2020, para o ano cheio de 2022, um trimestre atrás, de uma receita líquida crescendo 121%, ebitido ajustado crescendo 61% e o lucro líquido crescendo 132%. Então, a gente tem uma melhoria considerável, um crescimento, uma evolução considerável da operação, o que me faz ver o ativo como descontado. Ainda ao trimestre, a gente vê a continuidade de uma boa evolução, a receita líquida com um crescimento de 41,7% year-on-year, verso o período anterior, verso o mesmo período do ano passado, a abertura entre os segmentos da tela, quando a gente vê ali insumos, se não me engano, que estão aí na tela, é justamente o varejo ali das coisas como um todo que foram citadas lá no começo. Ebitido ajustado 12,1% de crescimento, a margem tem uma queda de 7,5% no mesmo período do ano passado, para 6% nesse período, um delta pressionado, nada demais, e o lucro líquido com um crescimento agressivo de 82%, voltando a padrões mais casados com o natural da operação, que é justamente ter o lucro líquido um pouco abaixo do ebitido gerado. A alavancagem bem tranquila, 0,3 vezes a dívida líquida sobre a vista, na tela a evolução da dívida líquida, só porque era o único quadro disponível sobre endividamento, achei que não custava botar aqui, mas não é propriamente algo que vocês têm que prestar grande atenção aí na frente. Seguimos com o CAPEX, o Capital Expenditure, investimento da operação, na expansão dela, na tela só para a informação de vocês, e fechamos com as expectativas da gestão para o restante de 2023. Na tela, para o pause. Finalizando, a operação Roda Bem, diversificada na atuação, que é bem positivo, reduz o risco específico com relação a um tipo de segmento. A evolução operacional financeira não acompanhada pelo preço, coloca o ativo numa posição descontada, abrindo a possibilidade para a entrada no portfólio. Sem pressa, mas a gente deve ter cada vez mais o sangramento de operações maturando, e aí a gente deve justamente ver a possibilidade de realocação, e aqui entra nessa lista aí de possibilidades de ativos a receberem capital para a alocação dada, justamente a boa evolução, o preço descasado. Então, aqui entra como possibilidade aí no radar de ativo a ser adicionado no portfólio. Dúvida! Duvida é tudo sempre no Instagram, arroba investir com sim, só é lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ativando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e análises que seguem aí no final de semana. Valeu, galera, beijão!